Pré-candidato, o governo endividou a cidade e os últimos empréstimos da Edinho, incluindo os 300 milhões, foram a relação de obras para a Câmara, que não consta uma unidade básica de saúde, não consta uma escola pública. A nossa cidade é a maior em falta de vagas nas creches, déficit de escolas para creches. Em nossa cidade, as pessoas pelegrinam nas UPAs, nas UBSs e não tem o atendimento digno. O governo fala que não tem dinheiro para investir, mas o ano que vem nós vamos pagar 158 milhões de dívida de amortização e juros. O ano que vem nós vamos pagar 185 mil milhões de reais dessa mesma dívida em amortização e juros. E agora o Edinho quer pegar 650 milhões de emprestado para captar água no Rio Grande, sem nenhuma comprovação técnica de que vai faltar água em Rio Preto. Nós temos ido para as ruas, para as feiras, para o calçadão, para todos os lugares, pegando assinatura para o abastecinado, para que a Câmara não aceite esse projeto, não aprove esse projeto dos 650 milhões para a captação da água do Rio Grande. Agora eu pergunto para o candidato, candidato sem rodeios, o senhor é a favor ou contra esses 650 milhões que vai encarecer a conta d'água dos munícipes de Rio Preto? Eu, com relação à obra, eu acho que o que... Primeiro que é importante saber como funciona o financiamento de um recurso para órgão público. É diferente da iniciativa privada. A iniciativa privada vai lá e se compromete do tamanho que ele consegue. Na vida pública, no poder público, você tem que passar o empréstimo, o financiamento por órgãos técnicos, do Banco Central, do Senado Federal, e avaliar a capacidade de endividamento. E a informação que eu tenho é que o município está bem abaixo, mesmo com essa proposta que ele busca. Esse é um ponto. Com relação ao financiamento, você só pode considerar endividamento quando você ultrapassa um determinado ponto. E o que eu tenho de informação é que é menos da metade da capacidade a prefeitura ainda tem. O ponto macro que tem aí, e que eu acho que isso é que é caro para a população, é faltar água. E eu entendo que a prefeitura, quando fez isso, esse projeto para passar por esses órgãos que passou, eles não avaliam apenas a capacidade de investimento da prefeitura. A ANA, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, constatou a necessidade, porque se não for necessário, não aprova o financiamento. E quando a ANA constatou a necessidade, é porque, seja daqui 5, daqui 10 ou daqui 15 anos, você vai ter problema. E se você não prevenir, você vai ter problema.